O que é o que é preparado, tá no preço, o que é que é? O que é que eu con uriente armada será porque nada é? Pois se enganada لل meu poder me trece Eu sempre do verdade, eu persisto em cartaz Esse milho e da gente honrado é meu pai E também sou sincero Tchau, tchau.